sonhar com sexo o que significa o que significa sonhar com relações sexuais conhece significado sonhar com sexo com a pessoa conhecida e até com alguém que você não gosta tudo bem com você tudo bem aí do outro lado eu sou o astrólogo mais vou falar tudo que você precisa saber para você entender o significado sonhar com sexo vai ter vários significados aqui nesse sonho vem comigo bora o vídeo sonhar com sexo eis um caso que as pessoas tendem a ficar envergonhada de contar principalmente quando o sonho que estão na relação sexual com alguém do mesmo sexo a homossexualidade não é sua escolha real de vida então talvez você tenha vergonha de contar para os outros a preocupação em relação à sua oposição sexual ea cena é forte tal como estrupa ou sexo com criança logo nosso consciente reflete julgamentos morais se sente desconfortáveis quando o conteúdo é assim a beleza e importância dos sonhos estão na sua imagem simbólica a interpretação dos sonhos não é literal embora claro a ações literalmente premonitórios mas esses são raros portanto meu ser de luz não podemos nos deixar levar pela vergonha moralismo ou outro fator que atrapalhe a lidar com o significado da mensagem inconsciente através do sonho com sexo a seguir nesse vídeo vamos entender melhor o que significa sonhar com sexo e o que os usos e o que os diferentes tipos de sonho podem representar de fato na sua vida real no amor no trabalho no dia na vida familiar no dia a dia o que esse sonho tem para te dizer eu vou te falar agora sonhar com sexo é bom ou não é bom significado é com sexo é positivo sim ou não tudo vai depender de como seu sonho ea sua percepção reação com relação ao que acontece na cena é justamente isso que está a importância dos sonhos pois podem ser um canal de comunicação consigo mesmo uma forma de autoconhecimento para que você mude algo a partir da mensagem que lhe foi transmitida meu ser de luz por isso é importante entender mais sobre o símbolo além da questão moral e da vergonha o sonho com sexo sexo guarda uma forte semelhança com o sonho de casamento porque a união simboliza neste ainda é mais intensificada quando há uma relação sexual ainda se o sonhador tomar as respectivas decisões e adotar as específicas atitudes que seu inconsciente está ali indicando terá mais potencial resolver a tensão das polaridades divergência interna e externa por isso entender o significado de sonhar com sexo pode indicar um período associado à incorporação efetiva de certos atos crenças atitudes em seu dia a dia que estão bem próximos da consciência e não mais certo distanciamento no caso de sonhar com casamento é uma integração muito mais visceral impactante desse conteúdo pensamento de sentimento e ações além disso o prazer sexual passe inevitavelmente pela expressão dos cinco sentidos de modo que o significado de sonhar com sexo em termos simbólicos pode ser na verdade uma mensagem a respeito do modo como lidamos com o nosso corpo primeiro passo para fazer perguntas sobre esse sonho o sonho é com alguém do mesmo sexo que o seu o sexo interrompido a relação sexual é com penetração ou sonho é com oral ou sexo anal ao orgasmo se você entrega ao prazer encontre-se de alguma forma bloqueado sexualmente meu ser de luz o que significa realmente sonhar com o sexo eu apenas quero lembrar você que nesse vídeo tem vários significados sonhar com sexo você pode realmente ter o seu sonho aqui interpretado mas caso o seu sonho não foi interpretado neste vídeo deixe nos comentários abaixo escrevendo sonhei assim assim assado sonhei e os detalhes eu venho e respondo ninguém fica sem resposta como você pode ver nosso canal todos os comentários são respondidos um canal no youtube na verdade que responde quem comenta porque eu tenho quatro livros seis mil significados de sonhos e não deixo ninguém sem resposta você merece ter seu sonho interpretado eu ajudo você não importa qual foi o seu sonho você terá ele interpretado tá bom meu ser de luz vem comigo bora para o vídeo que significa sonhar com sexo e sonhar com sexo com homem ou mulher o homem representa a polaridade e coragem força decisão razão iniciativa a assertividade dinamismo e a mulher simboliza o lado in compreensão afeta acolhimento proteção segurança e emoção por isso se o sonho faz sexo com o homem uma mulher isso poderá indicar os tipos de atitude ian ou in com os quais ele terá melhores condições de se unir isto é desenvolver e se expressar nessa atual fase da vida ou seja meu ser de luz se você faz sexo com o homem significa que você está com coragem força decisão razão iniciativa e pode começar qualquer projeto se caso você faz sexo com uma mulher significa que meu ser de luz você está procurando mais afeto mais compreensão talvez um ombro amigo para te escutar esse sonho é um sonho de aviso e ser de luz qualquer dúvida deixe nos comentários os detalhes eu respondo pra você e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto